Jaca um pouco na época, ele fez o nome da janela pendurado Ele afirma só na oração, vem pegar o olho do olhado Então, cara, com essa doideira, essa manjeira rapideira Se liga na palavra que era verdadeira, eu tô ficando desviado Se liga na palavra que era verdadeira, eu tô ficando desviado